Tá, vocês que me pediram pra... Sobre o negócio lá do Paulo Cogos ser enganado por todo mundo Eu vou mostrar aqui um negócio que eu quero mostrar pra vocês Aqui O Cogos postou esse negócio aqui Peter, você é uma pessoa obesa e cebosa de péssimo gosto Um mofo sórdido de cheiro e aparências morimbundos que cresce em um libertarianismo abandonado Mas será varrido tão logo... Ai, meu... Tão logo arranjarmos e iluminarmos este movimento Tá, então o Cogos já tá aqui na ideia de movimento libertário Né, de liderança Em vez de o pessoal pegar e ter uma atuação independente E xingando o Peter só agora que ele se deu conta que o Peter estava soçando Mesmo depois de avisar por anos Só agora Mesmo com o Peter passando pano Desculpa, com o contrário Não, o Peter passando pano pra bombardeiro de... De... Sei lá, pra explosão lá do carro da filha do Dugin, né Com atentado terrorista Com matar criança Com infanticídio de russos Não, o Cogos tava lá assim, ó Nossa, nossa, olha Peter Turguniev, coisa mais linda Olha que coisa linda Vocês tão passando meu pano Que coisa bonita Aí, quando falou mal do... Quando ele falou... Não, não, golpistas, pronto Daí o Cogos pegou e acordou Aí ele sentiu a pica entrando no cu e acordou Entendeu? Ele... Ó, opa Opa, veja só Agora eu me dei conta Então o ancap soviético Que o pessoal lá atrás ficou puto comigo por falar nisso Lá atrás ficaram puto, né O P-T-E-R Peter Dessa forma com... O P é mudo, tá? O P... Não, o P é só consonantal Ele não é silábico O P, né Era no final um cap soviético O meme Que eu arquitetei lá atrás Tá se aplicando hoje E aí? E aí, clã? Como é que fica? Né? Pergunta que eu faço pra vocês Daí o... O P, ele falou aqui, ó Ah, isso é coragem Cantar música tradicional Ucraniana na Praça Vermelha Que fica... Na Rússia, né Sem violência Mas... Correndo risco de ser preso Quebrar prédio vazio é golpismo de... É e baderna Né? Mas quando era explodir carro Roda do Gui, né Patriotismo Né? Quando era pegar e matar a criança russa Patriotismo Agora Que não cola mais Não, 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 não Terrorismo Entendeu? E aí, aqui, ó Tô emocionado com a canção general Retire as tropas E mande flores ao Zelensky É, isso é eu, putz E aí, eu peguei e falei aqui, ó Viu que ele bloqueou o Juro Lobo? Na justificativa que ele não gosta De ser questionado em público Mas é uma pegadinha Ele não gosta de ser questionado em privado também Foi isso que eu peguei e comentei, né Olha aqui, ó Pô, deixa eu ser bem claro e honesto Você pode até ser libertário Coisa que o verme do Peter não é Mas eu não gosto de você E acho um sujeito sem caráter Né? Não queira tentar ser meu amiguinho Primeiro Eu não tentei ser o amiguinho dele aqui Né? Eu vou dar os likes aqui nos negócios Eu vou dar os likes pro Peter Pro Peter não, pro Kogos Deixa aqui, beleza Já acho um sujeito sem caráter Né? Não gosto de você Papapá, pipipi Não quero ser seu amiguinho Primeiro Isso aqui não é seu amiguinho Eu tô só sendo cordial Perguntei se ele viu uma coisa E fez uma piada Kogos já lançou Brabo, entendeu? Já lançou putinho Então eu falei aqui, ó Olha Entendo o que você pensa Assim do meu caráter Mas eu não levo Mas eu não levo Que você Apresenta sério Quanto isso Não é pelo fato Do seu caráter dúbio Porque o Kogos Tem um caráter dúbio realmente Pega e quando uma pessoa Zoa ele em público O que o Kogos faz? Chamar a polícia Vou te chamar de infiltrado Um cara lá Falou um troço pra zoar o Kogos Tipo Viva Adélio Bispo O cara que dá faca no Bolsonaro Pra quem não conhece O Kogos saiu correndo Pra procurar a polícia Pra então Ele mentir Dizendo que o cara Estava ameaçando todo mundo Entendeu? Então o caráter do Kogos Já é dúbio Eu coloquei assim Mas pelo fato De você ter um péssimo histórico De julgar o caráter alheio Bolsonaro Apoiou E agora retirou o apoio Por afrouxar Porque o Bolsonaro Foi contra as manifestações Darcísio Fez campanha E agora quebrou o cara Que o maluco está lá em Davos Gastando dinheiro do paulista Fora que é carioca Fora que é carioca O Kogos Não só Apoiou um globalista Como apoiou Um globalista E carioca Para o governador De São Paulo Por quê? Porque na cabeça dele Seria pior ter um globalista Comunista Porra, amém O cara querendo pegar E passar pano Para a carioca Né? Intancável Intancável Peter Passaste pano E agora está puto E o cara é tão incoerente Quanto há um ano atrás Só que agora o tema Te irritou Fora os outros Fora um monte de gente O Kogos apoia aqui E se irrita ali O Kogos fecha aqui Um dia é amor Um dia é ódio Entendeu? Ele diz aqui Não confunda A minha cordialidade Com quem quer amizade Da mesma forma Que quem critica E faz graça E quem quer o mal Porque quando o Kogos Teve que pedir desculpa Para a família do Dória Eu peguei e disse E o pessoal estava lá Não, o Kogos Tem que pegar e morrer Tem que se martirizar Pelos libertários Eu falei Cara, movimento libertário De cunha rola Ninguém tem que se martirizar Por ninguém Vai se fuder essa merda Bem simples, né? O que aconteceu? Ele, ah não Realmente o Fosso Teve uma posição coerente Deixa eu ver aqui Depois o pessoal Falou umas merdas aqui Deu Kogos e disse Em todos os exemplos Que você citou Eu me enganei Achando que era bom caráter Das pessoas citadas Mas quando eu digo Que alguém é mau caráter Dificilmente eu me engano E isso daqui levou esse texto Que eu vou resumir para vocês Mas se vocês quiserem ler Tá aí O que que acontece? O Kogos ele tem Uma série de juízes O Kogos ele faz o seguinte Quando ele pega E defende uma pessoa E isso serve para qualquer pessoa Se vocês veem uma pessoa Que ela é enganada direto Ela pensa que uma pessoa É bom caráter E ela é enganada direto Tu tem um problema Que é o quê? Essa pessoa é um péssimo Juiz de caráter Tanto para bons caráteres Quanto para maus caráteres Por quê? Porque ele tem um alto grau De falsos resultados Tanto os falsos positivos Tipo, ah, isso é bom caráter No final o Ancapsu É o Bolsonaro É o Tarcísio É o fulano de tal É o Witzel É aquele outro Não sei o quê É sempre uma pessoa Que ele vai levar nos dedos É sempre alguém Tipo o Porto Que ele também estava defendendo Levou nos dedos É sempre alguém Que ele vai defender Essa pessoa vai enganar ele E daí ele vai pegar No caso do Kogos em particular Vai explodir Puto da cara Porque foi enganado Né? Então o que acontece? Qual que é a vantagem Que o Kogos tem Quando ele faz um falso positivo? É que ele tem um indicador Latente Da inacurácia Do julgamento dele Por quê? Porque quando ele está errado O cara engana ele E daí quando ele nota Que foi enganado E quando ele de fato Foi enganado Porque ele pode até Estar enganado Sobre o fato De ter sido enganado Ele pega e reage E coloca o cara Na posição de mau caráter E algumas vezes Ele entra num 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 resultado verdadeiro Né? Ah Antes eu vi o cara Como bom caráter Mas isso é um falso positivo Não Agora o cara me enganou Ele é um mau caráter Opa Agora é um É um mau caráter verdadeiro É um verdadeiro negativo Né? Então o que acontece? Ele tem essa posição Só que ele acha Que ele não comete O mesmo erro Sobre falsos negativos Mas isso é um absurdo Por quê? Porque ele comete tantos erros Sobre os Sobre os positivos Tendo falso positivo Só que ele não tem Evidência do contrário Ele já espera Ser enganado pelo mau caráter Ou quem ele acha Que ele é mau caráter Então ele faz o quê? Os mau caráteres de verdade Ele se afasta E os caras que são Bom caráter Só que ele acha Que é falso Ele se torna Antagônico a esse cara E não tem como Esse cara provar Que ele tá falso Porque ele cria um problema De um cat 22 Que eu chamei Que é uma coisa conhecida Que é aquele assim Ó Tu fez algo Tu tá ferrado Se tu agita Tu tá ferrado Porque é o seguinte Como que o Kogs pensa? Óbvio Não existe 100% Bom caráter 100% mau caráter É um gradiente Mas pessoas cometem erros E fazem coisas certas De maneira geral E a soma disso aí Que diz onde é que tu tá No lado da balança Do meio termo Pra um lado e pro outro Se tu é ambivalente Se tu é bom caráter Ou mau caráter Quando o cara Comece uma cagada Faz uma coisa errada Daí o que o Kogs vai dizer? Tá vendo? Eu julguei esse cara Como mau caráter E como ele fez Uma coisa errada Ele só pode ser De fato Um mau caráter Beleza? Só que quando o cara Faz uma coisa Boa O Kogs vai fazer o quê? Não Este cara Está fazendo uma coisa boa Por um subterfúgio Porque ele é um mau caráter Mesmo sendo falso, tá? Claro Mau caráter Fazem coisas boas Por um subterfúgio Isso é verdade Só que como o juízo Do Kogs é falho Ele pega um cara Que está genuinamente Fazendo uma coisa boa E diz Não, isso é um subterfúgio O cara no final é mau caráter Então tu cria um problema Que essa pessoa Nunca consegue escapar Desse juízo O Kogs bate a sentença E pronto Esse cara é mau caráter Pro resto da vida Prisão perpétua No mau caráterismo Na cabeça conturbada Do Kogs Então Além dele criar O falso juízo Ele tem um problema Dos falsos mau caráter Que ele não consegue ter Uma prova dos sete Ele não vai ser enganado Ele não vai ter nada Que o falso mau caráter Possa fazer A não ser que seja Um grande sacrifício Que o Kogs consiga ver Que seja alguma coisa Que digamos assim Pegue o Kogs Completamente desprevenido E que não haja Sei lá Algo e troca Então o cara tem que ser Digamos assim Fazer uma coisa quase Que imaculada Quase que gloriosa Digamos assim Então o que acontece Ele chega num ponto Que ele É muito difícil Ele retirar Essa sentença Da cabeça da pessoa Por isso que ele tem Essa mentalidade Que ele acha Que ele nunca erra Por isso que quando o Kogs Ele sai lá gritando Dizendo que um cara É mau caráter Tu não tem que levar a sério Da mesma forma Quando o Kogs Tá lá babando Lambendo um cara Se engasgando De tanto sêmen Que ele tá bebendo Do político Tu também não tem que levar a sério Porque ele é um péssimo Juiz de caráter Tu pode ver isso aí Pela frequência Que ele erra Insiste no erro Passa pano E aí E então Lá na frente Quebra a cara Isso é um indicativo Grosseiro disso Só que daí o pessoal Acha que o negativo É verdadeiro O Kogs erra sempre Quando se trata Do bom caratismo Nas pessoas Ele é enganado sempre E realmente Aquelas pessoas Que eram mau caráter Só que ele daí acha E tem seguidor dele Que acha Que se ele chamar alguém De mau caráter Ele tá certo Olha Ele errou tanto No bom caratismo Que compensou no mau caratismo Ele consegue acertar Ele ficou infalível No negócio Não Não O que acontece É que ele tem O mesmo poder de previsão Do Peter Quando se trata De caráter alheio Esse que é o ponto E eu não falo isso Pra atacar o Kogs Dizendo assim Que o Kogs É uma pessoa horrível E não sei o que Não sei o que Não é esse argumento Que eu vou fazer O cara pode não conseguir Pegar e ser um bom juiz De caráter E fazer alguma coisa boa Não tem problema O foda é que Se o cara não se policiar Sobre essa posição Ele vai acabar fazendo o que? Ele vai acabar Se isolando de todo mundo Toda pessoa que pode Ajudar ele Toda pessoa que pode Levar alguma coisa em diante Vai acabar sendo antagônico Por ele Por quê? Porque quando o Kogs Coloca na cabeça Que uma pessoa é mau caráter Ele é antagônico A essa pessoa Ele pega e vai Contra essa pessoa Ah, mas for Você também critica As outras pessoas Eu critico pelos argumentos O que eu acho Sobre o caráter da pessoa Ou não Eu dou motivos Pra dizer que sim Ou que não Eu vejo que existem Pessoas inconsistentes E a inconsistência Não fala muito Sobre o caráter E sim sobre as ideias Da pessoa Muitas vezes Ela está presa No duplo pensar Ela é uma boa pessoa Só que ela é uma pessoa De ideias confusas Por isso tem que sentar E conversar Porque daí Tu vai pegar e entender Melhor com a conversa Onde é que está o caráter dela A pessoa é pró-aborto Beleza Se eu fosse Com a cabeça do Kogs Eu ia dizer Toda pessoa Pró-aborto É mau caráter Eu posso até falar isso Por meme Mas assumir isso sempre Apesar de ter uma tendência A favor Assumir isso sempre É um erro O que acontece Se tu assumir isso Tu nunca vai conseguir Convencer de fato Uma pessoa Que ela está errada Porque ela vai te ver Como um antagonista Em maior parte do tempo Ah, mas for Você critica o Peter Porque o Peter É uma pessoa Que claramente Não admite Que está errada Eu até fiz um post Brincando O Peter admite Que você critique ele Toda vez que ele achar Que ele está errado Entendeu o ponto Não preciso falar muito Então o que acontece Não existe essa relação Se tu for ver Que possa pegar E redimir O posicionamento do Kogs Entendeu Não existe Porque quando o Kogs Fizer alguma coisa Que na cabeça dele é justa E ele está no fundo Sendo mau caráter Ele vai falar o que Bem, a pessoa Foi antagônica comigo Ele só pode ser Um mau caráter A pessoa Sei lá Zoou a minha campanha E eu só quero fazer o bem Querer fazer o bem Ter boas intenções Não é a mesma coisa Que conseguir fazer o bem Como já dizem De boas intenções O inferno está pavimentado Então o Kogs faz o que? Está puto comigo Porque eu zoei ele em campanha Basicamente isso E o cara faz o que? Tudo que pegou E foi contra mim É mau caráter Eu sou o bem Eu quero fazer o bem Eu sou o bem encarnado Logo todo mundo Que está contra Só pode ser mau caráter É esse que é o pensamento do cara Então o cara Erroneamente classifica os outros Dessa forma E ainda E ainda como cristão Ele falha Porque já Seria horrível Uma pessoa Tipo eu que sou agnóstico Fazer isso daí Cometer esse tipo de erro de julgamento Né? Por quê? Porque eu estaria tratando os outros De uma forma indevida Eu estaria sendo um Filha da puta Né? E corno Porque eu estaria sendo enganado O tempo todo Então eu sou um filho da puta E um corno Se eu estivesse fazendo isso Só que se eu fosse um cristão Era pior Porque a forma que eu estaria Agindo com o outro Seria injusta Não solidária Não caridosa Não teria a questão do perdão Do amor ao próximo Entendeu? Estaria Pecando nessa área Em pegar injustamente E tratar uma pessoa Que tem características Que redimem ele Beleza O cara é um pecador Mas tratar ele Como se ele fosse O diabo na terra Assim Como se tu for considerar Que o Cogos Manda todo mundo pro inferno O Cogos é o porteiro do inferno Por quê? Porque ele pega e diz Fulano de tal Está ardendo Não sei o que Não sei o que No inferno E se fudendo E não sei o que E no mármore E no coisa E não sei o que Cara Nem a igreja católica fala Que as pessoas estão No inferno No céu Tu fala que pode ter Mais ou menos Uma ideia Do que pode levar Uma pessoa pro inferno Pro céu Mas você não sabe Qual é a decisão No final de Deus Tanto que a Santa Sé Não afirma Que Judas está no inferno Mas o Cogos Que está acima Até do próprio Papa Ele sabe O que Deus falou pra ele Ele sabe Quem está no inferno E quem não está Entendeu? Então assim Quando o Cogos Ele vai tratar Dessa questão Do caráter alheio Ele faz o que? Ele é enganado Ele quebra a cara Quando é um falso positivo E quando é um falso negativo Ele se enviesa Contra a pessoa Mas na cabeça dele Como ele não consegue Ser enganado Pelo falso negativo Como o falso negativo Não consegue fazer nada Que mostre Ele diz que não Que ele na verdade É um ótimo juiz de caráter Mesmo ele errando sempre Quando a gente consegue Ter uma prova latente Que é ser enganado E quando a gente não tem Prova latente Só prova taça Tipo tu conhece A pessoa que o Cogos Está criticando E fala Pera Esse cara que o Cogos Está criticando É um cara super gente boa Esse cara aqui Ele é tranquilo Ah ele falou uma coisa retardada Beleza Mas tu vai falar com ele E tu entende Por que ele falou isso Porque ele pensou tal coisa Porque ele acha Que é isso aqui Tipo é como a maioria Do pessoal que é pro aborto Ele não acha que é assassinato Porque ele não acha Que seja vida Agora quando tu convence Que é vida O cara fica tipo Puta merda Olha o que eu defendi O cara sente até um pesar Na consciência Por defender isso daí Entendeu Mas o foda é isso O cara quando tem Esse tipo de posição Onde o juízo dele É muito fraco Quanto a essa relação E pô Eu não quero atacar Aqui o Cogos de graça Mas pessoal O Cogos ele tem asperger Ele tem isso daí É muito difícil Pra ele ter um certo Traquejo social Não estou falando isso Pra desmerecer o coitado Só estou dizendo isso Tenham noção disso Entendeu Tenham noção disso Se vocês assistem O Cogos pelo argumento Lembre-se Quando o Cogos Pega e critica o Porto O Cogos Era lá Unha e carne Com o Porto Até pouco tempo atrás Estão sempre nessas E quando o Cogos Acha que é propício Quando é pragmático O suficiente pra ele O que ele faz Ele suspende O juízo dele De mau caratismo E daí coloca Que o cara é bom caráter Até o cara Enganar o coitado de novo O Porto foi entre tapas E beijos Durante todo esse tempo Então é esse o ponto Que eu estou querendo dizer pra vocês Tá Eu estou basicamente Resenhando o texto pra vocês Eu não estou lendo o texto Mas a estrutura está lá Mas a estrutura está lá